A fila andou? Davi é flagrado ao lado de influenciadora e agita o web. Davi, vencedor do Big Brother Brasil, agitou as redes sociais neste final de semana ao ser fotografado ao lado de uma influenciadora digital em uma casa de praia. O ex-BBB, que está curtindo a vida pós-reality, decidiu visitar seus vizinhos de condomínio e aproveitou para tirar algumas fotos com eles. O que mais chamou a atenção dos internautas foi a interação entre Davi e Bárbara Contreiras, uma blogueira famosa de Recife. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, Bárbara aparece de biquíni ao lado do famoso enquanto se prepara para tirar uma selfie com ele. A imagem rapidamente repercutiu na internet, gerando uma série de comentários entre os internautas, que especularam sobre uma possível aproximação entre os dois, especialmente considerando que Davi está solteiro. Esse está aproveitando a vida, comentou um usuário. Espero que não se envolva em confusão. As pistas estão cheias de pessoas periguetes. Alertou outro. Eita, Davi está aproveitando o modo solteiro mesmo. O que vocês acharam dessa interação? Deixa aí nos comentários e deixa um like no vídeo, tá bom? Tchau!